Evangelion está chegando em PUBG Mobile, novidade para os fãs dessa grande fanquia PlayerUnknown's Battlegrounds, o Battle Royale mais famoso Afunda o dedo no like aqui, Evangelion é um desenho que definiu a minha adolescência Passava na locomotion e a gente acompanhava com muito afinco Tem algumas imagens circulando do PUBG Mobile na China já com os skins de Evangelion Ainda não são imagens oficiais, mas eu achei legal para mostrar para vocês aqui E depois a gente vai ler a nota oficial sobre essa novidade Então vamos acompanhar aqui esse vídeo de gameplay aqui que eu achei bem legal E vamos ver aqui o que está rolando nesse jogo Muito bom Oh Eva Robô gigante do Shinji Muito legal Olha só A ira do Eva O Eva da Suka Sensacional O Eva da Ray O Eva Zero Sensacional Olha só Olha o Shinji ali embaixo A Ray Ray Ayanami Da unidade 0 A Suka Suryu Da unidade 03 se não me engano Essa pilota de Eva 05, olha só que legal O Kaoru Nagisa Que é um anjo Do Eva 06 E o Shinji Kari Do Eva 01 Muito bom Personagem de Evangelion Em PUBG aparentemente Vamos ver Dancinhas Claro Sensacional Pub de Mobile Minha galera Olha só Muito bom Nossa Nossa Muito boas dancinhas Grande Eva O pessoal faz várias dancinhas nesse jogo É muito legal mesmo Também as danças com personagem Vou colocar um pouquinho mais pra frente Aí eles trocam aqui O açúcar Muito bom, se for verdade mesmo Olha que bacana Personagens novos que estão vindo por aí É uma mudança relevante aí Dentro desse jogo que é importantíssimo aí PUBG Mobile Esses daí são sprites da China no caso Por isso que vocês estão vendo aí Justamente os personagens novos Que a gente está acompanhando aí E vendo aí O que está rolando Pessoal, vou ler aqui a nota oficial Justamente aqui dos nossos personagens novos E das novidades da atualização PUBG Mobile Um dos jogos de celular mais populares do mundo Divulgou uma série de novas atualizações Da tão esperada versão 2.0 Que chega no próximo mês No vídeo de anúncio Como parte das comemorações Do quarto aniversário Step Forward Está no nosso site Drops de Jogos PUBG Mobile anunciou que após dois anos de testes O recém aprimorado Mapa Livik Será lançado oficialmente Com a atualização da versão 2.0 Novas parcerias com Blackpink Que é uma banda de K-pop E Neon Genesis Evangelion Também serão lançadas nessa atualização Aguarde aí os novos detalhes A versão oficial do recém aprimorado Mapa Livik Exclusivo Mapa 2 contra 2 De ritmo acelerado no PUBG Mobile Será lançado com várias áreas temáticas atualizadas Cada uma com uma arquitetura distinta E estilos de jogos únicos As áreas renovadas incluem a Mindsteam Que é um ambiente urbano complexo Com mistura de edifícios intercalados Com entradas e becos Perfeitos para promover lutas de curto alcance Focadas em alta octanagem Segundo diz a empresa A Bloomster Entradas largas de vista Tem a Bloomster em várias sessões Com muitos pontos de vista Para descobrir e utilizar Um campo de futebol recém construído Oferece aos jogadores um ótimo lugar Para atividades de lazer Tem o centro logístico O Lombayard original foi atualizado Para o novo centro logístico Essa área espaçosa É densamente preenchida Com muita cobertura Jogadores que são capazes de se mover rapidamente Em curvas apertadas Dominarão essa área E tem o Iceborg O novo Iceborg surge Ele surge de uma planície coberta de neve Uma igreja alta Fica solenemente no meio dos prédios alinhados Para o melhor jogo de esconde-esconde O PUBG é um jogo de absolutamente De um sucesso gigantesco O Player Underground A gente tem esse Battle Royale Que é um grande sucesso E desenvolvido Com a publisher da Tencent E a Unreal Engine É um Battle Royale Que faz muito sucesso Nos celulares E muito legal Eles trazerem Um anime Diferente Como é O próprio Evangelion Um anime adulto Inclusive O que é muito interessante Eu recomendo que vocês conheçam Os mangás Estou com a minha coleçãozinha Aqui atrás É muito legal Neon Genesis Evangelion Obrigado a todo mundo Que está acompanhando aqui Os Drops News Do Drops de Jogos Não esquece A gente tem uma campanha No padrim.com.br Barra Drops de Jogos Para você contribuir A partir de R$3 Ajuda a manter aqui As atividades do site Os vídeos que a gente tem gravado E todo o conteúdo Que a gente tem feito Para vocês Não esqueçam também De acompanhar a gente Pelas redes sociais Eu estou lá Como Pedro Sólidos E você pode acompanhar Todo o meu trabalho Também na internet Vida longa e próspera Bom dia para todo mundo Boa tarde Boa noite Para quem está nos acompanhando Até mais Tchau Tchau